Boa tarde, amigos do canal Carlos G, o canal do bolão, né, gente, das moedas aí, né, da loteria, canal que tá pegando credibilidade, graças a Deus, no Brasil inteiro. O que que é credibilidade, né, pra você ver? Vocês confiam o seu dinheiro pra que eu possa tá aí fazendo esse bolão, eu sou muito grato por isso, e até hoje eu tenho certeza que não decepcionei ninguém, isso aí é muito bom, graças a Deus, gente. Então tá aí, gente, os jogos da Mega Sena pra hoje, tá, gente? E deixando claro quem entrou no triple bolão, né, o último aí, esse aqui é o último deles, tá, gente, é a Mega Sena, tá? Aí depois eles terão que entrar novamente, tem gente que entrou hoje, tá começando hoje, aí tem gente que tá entrando hoje e vai acabar hoje, porque hoje tem os três, né, mas tem gente que entrou há dois dias atrás que a Mega Sena tá correndo hoje, então tá acabando hoje, tá, gente? Então tá aí os jogos da Mega Sena, gente, ó, tá vendo aí? Só vocês olharem aí, números bonitos, mas felizmente números bonitos não enche barriga, né, gente? Mas a fé, sim, e a determinação, com certeza. Tá aí os jogos, graças a Deus, Mega Sena, gente, que benção, hein? Tá aí a Mega Sena, deixa eu ver se vai misturar com o outro aqui, tá aí, não, Mega Sena, porque tá tudo misturado aqui, porque, opa, tá, isso aqui é a minha aqui, então tá aí, gente, os jogos da Mega Sena, correto? E não falta, falta mais dois, só um minutinho que tá na outra parte, deixa eu dar uma paradinha aqui.